E eu que tô aqui na loja de 18, onde tudo é 18, vamos lá, então senta aí que eu vou mostrar muitas coisinhas lindas pra vocês. Começando por essa forma de silicone, não vou ficar falando uns preços 18, 18, porque tudo que eu mostrar pra vocês vai ser 18 reais. Gente, olha que riqueza, é muito bom o preço aqui. Olha essa outra forma, gente, ó, eu acho linda essa daqui, esse modelo, ó, deixa eu ver se tem do que eu tô querendo. Olha essa daqui, gente, como tá linda também, essa aqui, ó, e ela é bem pesadinha, sério, o bolo deve ficar uma maravilha aqui, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho dessas vasilhas aqui, ó, olha isso, olha a verde como tá linda, e tem menor, gente, olha que linda! Olha aqui, gente, que coisinha mais linda, e o plástico bem resistente, tá? Bem resistente. Olha essa outra aqui, ó, isso aqui é um escorredor, gente, tá vendo? É uma vasilha e um escorredor ao mesmo tempo, ó, achei lindo também. E essa daqui, ó, essa cinza com a tampa, o plástico muito bom. Eu tô falando pra Beatriz, ela tá falando assim, né, que é bom pra colocar salada, né, que ela gosta de fazer salada. Eu adorei essa vasilhinha. Ah, tem ela assim também, ó, também gostei dessa daqui, tá linda demais. Forma, gente, tem forma de vários tamanhos, olha essa daqui, maravilhoso, e tem essa... Ah, Heloís, e tem esse modelo aqui, ó, gente, ó, que é maiorzinho, tá vendo? Ah, tem essa forminha aqui, ó, que ela é descartável, né? Isso aqui é de colocar na airfryer, tá vendo? Ah, e vem quantas unidades? Ah, eu não consegui achar não, gente, mas vem várias unidades aqui. Tem bandeja assim também, ó, gente, ó, que riqueza essas bandejas. Olha isso aqui, gente, isso aqui é tão bom, eu gosto disso aqui, eu tenho um parecido pra... É, colocar feijão de molho, é ótimo isso aqui. E olha, gente, tem mais forma aqui também, ó, tem esse modelinho também, que tem um buraquinho no meio. Tem ela menorzinha, ó, que coisa mais linda. E eu gostei dessas fruteiras, ó, que fruteirinha bonitinha, gente, no tom rose gold. Aí vem garfinho, faca, colher, ó, que gracinha. Tem essas latinhas, antigamente, gente, essas latinhas, nesse modelinho assim, vendia com biscoito. Não sei se quem aqui do canal vai lembrar, mas, nossa, gente, ó, ela é tão fofinha, tão fofinha. Tem umas que vendiam uns biscoitos, mas tão gostoso, gente. Era tipo esses negócios assim mesmo, ó, tá vendo? Ó, que gracinha. Olha isso, isso é do meu tempo, hein? Ah, tem esses pote aqui, ó. Eu já tinha mostrado a vocês esses pote, né? Mas vou mostrar de novo. Tem esses pote, tem desse modelinho aqui também, ó, gente, ó. Esse pote é ótimo, né? Ah, eu gostei disso aqui, ó, pra colocar no cantinho do café. Será que fica bonito? Deixa eu ver mais aqui. Tem esses modelinhos. Ai, que gracinha. Ah, esse aqui eu gostei, pra colocar no cantinho do café. Né, colocar biscoito. Hum, vai ficar muito bonito. Gostei. Tem quadrado, gente. Deixa eu ver se é de vidro. É de vidro. Só que eu tô achando a tampa dele um pouco mais escura. Ó, tá vendo a diferença, ó, de um pro outro? Ai, mas eu gostei mais desse. Esse aqui tá muito lindo. Tem assim, ó, ele redondinho, porém um pouquinho maior, né? Ó. Tem essas bandejinhas assim, ó. Chegando no final de ano, né, gente? Isso aqui é tão bom pra gente colocar alguma coisa, alguma sobremesa, sei lá. Porque essa aqui é pequena, né? Mas dá pra colocar. Tá linda. Essa aqui também, ó. Essa aqui também tá muito bonita. Olha isso, que coisa linda. Aqui tem potinho de tudo que é jeito, ó, gente. Ó. Tem assim, tem assim, tem assim com a tampinha rosé gold. E ó, que bonitinho. Essa aqui eu não tinha visto ainda, não. Tem desse modelinho, gente. Olha que lindo, gente. Bem delicadinho, com a tampinha branca. E tem ele com a tampinha rosa também, ó. Coisinha linda. Tem isso aqui, é, pra colocar, é molho, sabe? Vem em três, ó. Vem em três unidades. E o preço também tá muito bom, gente. Ai, deixa eu ver a taça. Agora essa taça por R$18,00 não tá com preço bom, não, né? A gente encontra mais em conta. Mas também tem aqui também. Olha o que eu encontrei aqui. Esse organizador enorme. Achei o preço bom, tá? Achei ele lindo também. Tem esse outro aqui, ó, gente. Que já vem com a tampinha, ó. Achei bonitinho. Redondinho, diferente. Aqui tem essas garrafas, assim, ó. Essas garrafas servem pra colocar o suco ou água, né, gente? Tem nesse modelinho. Tem nesse daqui também, ó. E tem nesse daqui, ó. Que gracinha. Rosinha. Bonitinha, gente. Achei ela lindinha. Essa loja é muito grande, ó. Aqui tem vários organizadores, tá vendo? Com tampa. Ah, tem esse aqui também, ó. Lindo, 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 lindo. Olha que gracinha, gente. Tem redondo. E tem ele quadrado. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ah, gente. Eu tava querendo esse aqui pra colocar manteiga. Sabe fazer mantegueira? Será que fica bonito? Fazer mesa posta, colocar na geladeira. Não sei. Deixa aí nas sugestões aí pra mim. Eu tava querendo um desse. R$18,00. Só colocar o nome aqui, manteiga, né? Achei lindo, sério. Tem que ver se tem uma vedação boa, né? Aparenta ter uma vedação boa. É. Deixa eu ver aqui, ó. Aparenta ter uma vedação boa. Não sei, né? Mas é isso mesmo que eu tava querendo. Pra pôr manteiga, margarina, qualquer coisa. É isso aqui mesmo. E chegou um monte, ó, gente. Chegou um monte. Ó, tem assim que já mostrei redondinho. Tem menorzinho também, ó. Ai, gente, esse daqui também tá lindo. E é de vidro, tá? Olha aí. Se uma tampinha já tá quebrada. Tem vermelho. Ó, que gracinha. É vermelho. Ah, tem esses branquinhos aqui, ó, gente. Esses branquinhos aqui eu gosto. Ó. Esse aqui é bom pra levar marmita. Nossa, tá lindinho, lindinho, viu? E é bom que eles são de vidro. Deixa eu ver esse daqui redondinho. É de vidro, gente. Esse daqui redondinho. Nossa, é muito pesado. Danou-se. Muito pesado. Ótimo. Gostei demais. Desses daqui. E olha o tanto que tem. Olha, xícara. São cinco. Cinco xícaras. Que gracinha. Essas daqui são bem pequenininhas, tá? Mas pelo preço tá bom. E tem esse negocinho aqui também, ó. Esse aqui é antigo, né? Esse modelinho. Ó, que eu tô vendo aqui. Duas unidades de copo tá por 18. Vem dois aqui, ó. Tem assim no rosa. Tem no verde. E tem no azul também. E no cinza, ó, gente. Só não tem aberto aqui. Pra gente poder dar uma olhada. Deixa eu ver se consigo abrir. Olha a perfeição desse copo, sério. Dois copos por 18. Gente, que copo lindo. Aí você compra duas caixinhas. Vem quatro. Nossa, achei lindo. Perfeito. Imagina o verde. Tem assim também, ó. Esse aqui vem duas também. Duas unidades. É isso mesmo? É isso. Duas unidades. E tem assim, ó. Parecendo com casca de sorvete. Olha que lindo pra sobremesa, gente. Esse aqui tá... Vem três unidades. Achei lindo esse daqui. Gente, tem vários copos aqui. Vários modelos de copo, ó. Vou nem mexer aqui não. Tá solto. Mas, ó. Tem vários modelinhos de copo. Deixa eu ver esse aqui. Tem assim também, ó. Olha esse daqui, gente. Pra colocar açúcar. Achei lindinho, ó. E vem com a colherzinha. Tem esse baleiro aqui, ó. Que lindo. Lindo demais, gente. E ele é bem pesadinho. Ó. Que lindo. Ah, eu gostei desse daqui, ó. Gostei desse. Nessa cor. Nossa, que coisinha mais linda, gente. Olha que gracinha. Esse aqui eu gostei. Nossa, esse aqui tá perfeito. No furtacor. Ui. Quebra não, moleque. Esse daqui no furtacor, gente. Tá perfeito. Sério. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Adorei. Nossa, eu gostei. Acho que eu gostei mais desse. Tá vendo que a gente vai vendo as coisas, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é o quê? Eu acho que esse aqui é um também, porém. A tampa dele tá aqui, ó. Tá vendo? Nossa, que lindo. Tem muita coisinha fofa aqui, gente. Muita. Tem assim também, ó. Nesse modelinho aqui, ó. E olha esses copos. Esses copos daqui, eles são... Ai, decorar... Ai, que lindo. Achei lindo. Olha isso aqui. Olha esse formatinho de espelho, gente. Com a orelhinha. Que gracinha. Ai, tem vários espelhos aqui. Tem quadro também, ó. Ai, eu era bom que eu achasse um quadro pra colocar lá no banheiro, né. Sei lá, é. Ó, tem pro cantinho do café. Queria mais ou menos assim, ó. Nesse tamanho, assim, sabe? Pra colocar lá no banheiro. Mas um bem bonitinho. Ó, tem estauta... Estatua. É esse negócio assim, ó. Eu acho bonito. Olha isso aqui. Engraçado demais. Várias coisinhas. É... Delicadinha, gente. Ó. Que coisinha linda essa aqui. Tem, assim, um vaso formato de boca. Tem vaso nesse modelinho, assim, ó. Que coisa linda. Tem, assim, dourado. Que bonito esse vaso dourado. Tem nesse modelinho, assim, ó. Tá vendo? Olha a novidade aqui. Essas bandejas, ó. Tem ela assim, nessa cor. Tem ela no rosê. Ai, tem ela assim, ó, gente. Olha. Com detalhezinho, tá vendo? Achei bonitinho. E olha isso aqui, gente. Tá sem um negocinho aqui, ó. Que ele é assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Nossa, que coisinha mais linda. Achei uma gracinha. E ele é assim, ó. Eu acho que vem do coração. Vem nesse modelinho aqui, ó. E nesse outro aqui também. Olha a novidade também. Essas coisinhas marrom, gente. Tem caneca. Tem tigela. Ó. E tem pratos. Olha isso, no marrom. Tem essas florzinhas também, ó. Eu queria florzinha caída, mas aqui não tem. Ó, eu acho lindo, gente. Os vasinhos daqui. Bem delicado, ó. Olha isso daqui, gente. Como tá lindo. Olha isso. Que lindo. Deixa eu ajeitar aqui que tá caindo. Tem mais aqui também, ó. Olha. Essa aqui que eu acho fofinha demais, ó. Vazinho. Bem delicado, tá vendo? Aqui vende muita coisa, ó. Olha isso aqui. Que lindinho. Esse aqui é de plástico, ó. Tem nessa cor e nessa cor aqui também. Tem muita coisinha pra banheiro. Tá vendo? Porta detergente. Tem assim também. Ó que lindo, gente. Tem no dourado, ó. Tem no prata. Tem nessa cor aqui. Ah, aqui também vende roupa, tá? Vende roupa, gente. Deixa eu ver o que é isso. Isso aqui é alguma coisa de esfregar, ó. Isso aqui é novidade. Isso aqui é o que, gente? Eu não sei o que é isso. Aqui vende pote, ó, gente. Vende duas unidades aqui dentro, ó. Por 18. Tem esse negocinho aqui de borrifar, ó. Aí tem várias cores. Ó que gracinha. Deixa eu mostrar, ó. Tá vendo? Vende roupa de tudo que é jeito, gente, ó. Conjuntinho que sai por 18. Ó, conjuntinho assim também, ó. Pra as crianças usarem em casa, né, gente? Tá ótimo. Ó, que gracinha. Ah, tá vendendo travesseiro também. Nossa, será que esse travesseiro é 18 reais? Nossa, se for, tá com preço maravilhoso. E tem prato também, ó, gente. Assim, ó. Que riqueza. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Deixa eu só mostrar esse daqui pra vocês, ó. Que lindo esse prato. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Curte e comente e compartilha, tá? Um cheiro pra vocês. E até o próximo. Tchau.